Rosivalda, vinte da Conceição. A senhora de Jandaíra? Sou de Jandaíra. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu estava lá no budetino, numa vizinha que eu tenho, aí estava conversando com meu esposo, quando nós vimos uma zoada. Aí meu esposo disse assim, ele não está batendo em nenhum. Aí quando eu olhou, eu disse assim, Rafael, seu irmão. Aí eu saí correndo, chega, o Galego está matando meu irmão. O Galego estava com uma faca grande, branca, querendo furar ele. Ele deitado no chão, ele chutando na cara de meu irmão. Aí foi quando eu gritei com meu marido para vir socorrer, aí ele virou para trás, botou a faca aqui no punho e saiu. Aí o irmão dele veio, o Broco, e pegou ele e levou para dentro. Nós foi para a delegacia da parte, quando vinha eu, minha irmã e minha sobrinha, ele enrabou nós com o facão para matar. O Galego é o que a polícia está procurando? É, o que a polícia está procurando. E o Galego vivia ali na casa do Popô. O meu nome? Popô. O Popô é esse mal encarado que está aí? É esse daí que está aí. É perigoso também esse cara? É, o compasso é dele também. O compasso é do Galego. É isso. E o Galego de Galego só tem um nome? Ele não é Galego, né? Não, ele não é Galego, não. É Moreno, né? Ele é bem claro. Ah, Moreno claro. É isso. Porque o Galego já ameaçou nós, nós estamos tudo com medo. Nós quer providência para o prefeito ter segurança, que a gente deve estar sem segurança. Porque nós estamos se acabando. Porque senão, de hora para a outra, você vai tomar prova disso que nós estivermos mortos. Quando a gente estivermos mortos, porque hoje, pelo que eu vi meu irmão, morto, caído lá no chão, valendo com as patas em cima, para mim, meu irmão está morto. E raboel, meu irmão, com o pato nunca matado. Então, nós queremos justiça, nós queremos proteção. O prefeito Roberto Leite, a coloque segurança, que traga Cunha e André para dentro de Jandaíra. E nós precisamos, e o Bruno também, nós precisamos de segurança, um policial, e o povo, a população, respeite, e só tinha respeito de Jandaíra. Quando Cunha e André, e o Bruno, estavam lá em Jandaíra. Mas agora eles não estão. Nós temos que fazer uma vacinada para trazer esses policiais de volta. Porque o homem que tem respeito, que voltou em Jandaíra, foi esses três policiais. Diga aí. Porque nós não estamos tendo segurança de jeito nenhum. Senhor Roberto Leite, nós estamos implorando, nós estamos precisando de segurança, dentro de Jandaíra, Senhor Roberto. Nós não temos o senhor, porque o senhor é um homem de bem, trabalhador. Então nós queremos justiça, nós queremos proteção da nossa cidade. Não é essa violência, não. E lá estamos tendo violência violentada. Não pode deixar um filho só, não pode ficar uma mulher em uma fonte, porque Jandaíra está precisando de segurança. Então nós só temos o prefeito Roberto Leite. É porque nós queremos segurança. Então traga esse estresse policial, para dentro de Jandaíra, para botar lei, para botar respeito que não está dentro. É, Levaldo, a situação do indivíduo que tem o vulgo de Galeiro, aqui nós já estamos investigando ele há algum tempo, e ele está sendo acusado, no decorrer das investigações, de ter praticado um estupro lá no loteamento do senhor, conhecido como Caveira, o loteamento Bina. Também tem mais dois ou três golpes que ocorreram lá na mesma região. E após a gente descobrir que se tratava dessa pessoa, ele evadiu o cidadinho, porque a gente tentou prendê-lo, então ele evadiu. Como ele é natural de Jandaíra, ele retornou para a cidade de origem. E pelo que a gente está percebendo aqui hoje, com essa apresentação da polícia militar, é que ele está novamente praticando crimes, lá agora desta vez, naquele município de Jandaíra.